Senhoras e senhores, Rick de Boiol, o queridinho dos fashions. Olá, estamos de volta e hoje nós vamos entrevistar novamente o novo queridinho do mundo fashion, o especialista em tendências, Rick de Boiol. Uma salva de palmas! Boa noite, gol. Boa noite, Brasil. Rick, há um tempo atrás o Dunga, o técnico da nossa seleção brasileira, andou usando umas roupas um tanto quanto esquisitas. Nem me fale. Dunga? Esquece. Rasga massa, joga no lixo. Total trash, cheesy, kitsch. Técnico mais cafona de todos os tempos. Não sobra nada, até o branco do olho é cafona. Mas, Rick, então conta pra gente, qual vai ser a moda entre os técnicos de futebol pra essa Copa do Mundo? Moda na Copa, técnico de futebol. Excelente. Palmas, palmas pra sua pergunta. É, obrigado, Rick. Mas conta pra gente, qual é o visual que deve ser adotado pelos técnicos de futebol durante as partidas? Esquece o terno. Esquece a gravata. Esquece o sapato. Abriguinho de ginástica. Nem pensar. Forget it. Put it in the toilet. And flush it, baby. Flush it, flush it. It's gone. Tá, mas se não vai ser o visual terno e gravata, nem o visual abrigo de ginástica estilo parreira, vai ser o que, então? Sunga. Sunga? Sunga de crochê. Você, técnico de futebol, tem que usar. Sunga de crochê. Sunga de crochê. Must have it. Must have it. Must absolutely have it. Mas o técnico vai ficar só de sunga de crochê na beira do campo? Eu falei só de sunga? Eu falei? Eu falei isso? Hello? Waiter? Check, please. Não ponha palavras na minha boca. Não ponha. Não faça isso. Eu gosto de você, que te admiro, que respeito. Mas não ponha palavras na minha boca. Não faça isso. Por favor. Poxa, Rick. Eu não tive a intenção. Os técnicos vão ficar na beira do campo de sunga de crochê e sabe o quê? Sabe o quê? O quê? Escharpe. Escharpe? Sunga de crochê e escharpe. Grito da moda. Sunga, tons da pele. Nude. Nude. Escharpe, cores fortes. Marcantes. E nos pés, kegs branquinho básico, sem cadarço. Olha lá, então. Tá aí, ó. Tá dada a dica pro nosso técnico de futebol, Dunga. O novo visual pra Copa do Mundo da África do Sul é sunga de crochê, escharpe e kegs brancos sem cadarço. Excuse me. Posso completar? Posso completar? Pro Dunga, especialmente pra ele. Hello, Dunga. Hello. Listen, cheesy, make me scream. Me faça gritar no chão. Surrender! 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 Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Rick de Boyol. A gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí!